O texto chama-se Silêncios e Palavras. Na palavra, a comunicação se realiza. No silêncio, ela se completa. Pois a compreensão se concretiza a partir do silêncio. A poder em ambos e a sabedoria é usar bem esses dois tempos da comunicação. Dentro de uma composição, as pausas são tão importantes quanto os sons. Uma boa orquestra é aquela que executa bem as dinâmicas das pausas e das continuidades. Mesmo no silêncio da pausa, a canção continua. Não diga as coisas com pressa. Mais vale um silêncio certo que uma palavra errada. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade recomendava aos poetas Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bem, só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é a experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória, queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e consequentemente mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal, cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer. E ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que, para cada palavra, há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, Mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar, porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nesta mística do mundo de hoje, nesta tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho. Mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita. Porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música. Ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar. Mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade de Uniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia, olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, com um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí, você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. E aí, a gente assusta. Aquele que nos escuta, a gente machuca aquele que nos escutou. Motivação Cristã. A Deus, toda glória e louvor. 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 Tchau.